Na história deste filme eu sinto Eu sou um dos companheiros do Mocinho E o meu cavalo também é que é nós Pra ele manter as peiras do caminho O Mocinho como seu cavalo branco Vai na frente os corpos de abertura E nós vamos seguindo a nossa honra O Mocinho como seu cavalo E oito na cintura E os bandidos saem correndo Nas cavernas se escondendo Sabe que o Mocinho é bom atirador Quando ele atira ele não é O inimigo vai pro pé É o inimigo assim diz o Senhor E o Mocinho foi na casa descansando E o início continua em adiante Mas quando este dia eu tenho que apertar Com certeza ele estará voltando O que o Mocinho vai falar está falando Em amor de honro e autorização O que o Mocinho vai falar está falando E o Mocinho vai falar está falando E o Mocinho vai falar está falando O Mocinho vai falar está falando O inimigo vai morrer, é o riqueiro, assim diz o Senhor, é o riqueiro, assim diz o Senhor. Agora a irmã Laura, a irmã Laura pediu esse aqui, ó. E lá vai ele, como o seu cavalo, é o prédio mais poderoso. E lá vai ele, como o seu cavalo, é o prédio mais poderoso. E lá vai ele, como o seu cavalo, é o prédio mais poderoso. E lá vai ele, como o seu cavalo, é o prédio mais poderoso. E lá vai ele, como o seu cavalo, é o prédio mais poderoso. O cavalo, com o outro e vinte, o outro, a vida é o seu avan. E a todos que me encontravam, que me tiraram por palavras, a todos que me cabem lá. Que existe uma terra, que ensina, que brome, fila, a vida é o seu avan. Que existe uma terra, que ensina, que brome, fila, a do outro e vinte, o outro, a vida é o seu avan. E bata ele com o seu cavalo lento, quero, quero, quero poder. E a pegadora, filha, a gente com o seu cavalo lento, e vinte, a vinte, a vinte, a vinte, a vinte, a vinte. E bata ele com o seu cavalo lento, quero, quero, quero poder. A pegadora, filha, a gente com o seu cavalo lento, a vinte, a vinte, a vinte. O seu riff está velho, entrando, o meu participador, o seu cavalo lento, o seu cavalo lento, o teu pinkuchtar. E o seu gravador, o inquilante, está tirando uma web, o seu cavalo, o seu cavalo lento. Amém. Amém. Amém.